Fala pessoal, começando aqui agora o jogo da LG contra Navi, trazendo essa POV, a POV. Visão do jogador né, em outras palavras aí na abreviação em inglês e esse é o segundo episódio dessa série que estamos lançando aqui no canal, no primeiro a gente lançou sem nenhum comentário e muita gente pediu pra que eu fizesse alguns comentários aí pra ficar mais legal de assistir, pra você poder comentar mais coisas né, pra vocês poderem tirar mais informações do que só as jogadas como um todo tá, então bora lá, essa partida aqui, se eu não estiver enganado foi MAPA, jogando ainda pela LG contra o time da Navi, não tenho certeza absoluta de qual competição que ela foi, será que foi a do Major Columbus valendo tudo? Acredito que não porque essa era quartas de final, não foi a do Major Columbus não. Então vamos lá, rolando um pistol aqui, começando com 3 no B, 2 no A, tô eu aqui e meu parceiro de longa data, feira aqui no meio, pode ver que nesse primeiro momento coletando uma informação ali né, pra ver quantas pessoas tem vindo, pra poder trazer o Coringa. Tem uma certa briga ali na rua rolando, a minha bala não quer encaixar, já chegou ali na contenção, mas gente, pra ajudar, joguei uma smoke também, acredito que essa smoke é mais pra tentar travar, essa smoke é mais comumente usada hoje em dia do lado esquerdo né, mas é uma smoke que tenta atrapalhar um pouco a subida desses caras, a entrada dos 10 também, um pouco bagunçada né, se comparado com as entradas de hoje, não teve nenhuma flash por cima, nenhuma smoke jogada, nem no banco, nem na rampa. E aí, estamos aqui segurando o Ricoado, o C4 dos caras já foi pro B, mas ainda tem um jogador na rua enchendo o saco, e agora, vamos fazendo giro pra tentar recuperar o C4, o Taco já pegou, o C4 de Zeus tá lá no A, ele tá um pistol meio doido né galera, é um uso de recursos aí do DR, se for parar pra pensar, os pistos que acontecem hoje em dia, tem um pouco mais de smokes, um pouco mais de flash, né, esse aí foi um pistol bem na mira, e a gente acabou coletando bem essa informação, interessante o fato de ter começado um rua e um banheiro tentando dar esse pick inicial e o Fer ali, porque tem feito um pouco um pistol dessa maneira, parece que eu não me vejo fazendo isso, mas foi um bom pistol. Rolou uma troca de armas ali agora, passaram, o Fenix tava no time de LG nesse momento, Fenix, Fallen, Cold, Fer e Taco. Rola aqui agora, posição do C, mas é uma posição galera, que é muito boa, enquanto os caras não pressionaram o banheiro ainda né, porque você tem como morrer do banheiro, vamos dizer assim, ninguém estiver olhando pra você né, então, ela tem meio que um tempo de duração, mas, pode ver ó, já saí no 833, tô fazendo recuo, nem fiquei tanto tempo assim, principalmente pelo fato de que o meu companheiro, ele jogou um pouco recuado já, ele não ficou vacilando tanto tempo lá, no banheiro né, então, nem deu tempo de dar o tag no cara lá em cima, e agora você tem, ali um, tá bem cravado tentando taguear os caras que vão podendo evoluir, pela parte de cima do mapa, eu tenho um totem dos meus companheiros ali, marcando a rua, e os caras tão tentando acertar pedradas de eagle, lá por cima, e eu vou aqui, sabendo que tô na vantagem né, de scout, vou revezando, já rola aqui também ó, uma bateção aqui, no upside item, o time está batendo, banheiro e rua, depois de ter deixado os tags aproximarem um pouquinho, tentando surpreendê-los, com esse avanço ó, o ferro já consegue pegar o primeiro, na batida, cold já chegou na contenção, ainda tem um cara na rua, rapaz, que bala do verdadeiro hein, que bala do verdadeiro, pra cima do Edward, HS bonito, ó, recuperando ali, acaba sendo pego de costas, então essa ideia de avançar, às vezes, no banheiro e rua, é uma coisa bastante atual também, meio de entrada assim, o pessoal ir pra uma agressão, não é sempre que rola, mas, bastantes times fazem uso, desse avanço, em alguns momentos, bom, o que mais tá rolando nesse jogo hein, faz muito tempo que rolou esse jogo aí, isso aí acho que deve ter acontecido em 2016, se não me estiver enganado, 2015 ou 2016, ó, errou o pulinho, de novo né, tentando fazer aquela, marcação do cima, vendo se consegue taguear alguém, já tem o cold matando o jogador lá, pelo esgoto, acredito que seja um eco seco agora, dos TRs, posso tá enganado, mas naquela época, não tinha ainda aquele bônus de dinheiro, após perder o pistol, então de novo, já um recuo pra ajudar, já pode ter gente na rua, inclusive, já tem gente por ali, fazendo o recuo, frente acaba caindo, P2000 cantando hein, nessa época aí, o verdadeiro jogador de P2000 rapaz, não é brincadeira não, bom, agora sim, primeiro armado hein, passar as safamas aqui pro Likolau, provavelmente puxar uma WP, respawn não tá aquelas coisas né galera, não nasci tão perto do meio, quem nasceu com respawn bom aí foi o Taco, um pouquinho mais aproximado do A, vamos ver o que que vai ser a jogada do verdadeiro, nesse primeiro armado, já tem 3 pessoas do time no pro A, temos ali uma briga na ligação, com 2 jogadores, e eu estou só fazendo a proteção, fazendo a marcação, dos caras que vem em meio, que podem vir ou não, mais rápidos aí, na função, olha lá, aqui estou hein, time tem ali, 2 jogadores no azul, aparentemente o jogador do nosso time fez o avanço, não acertei o tiro, tinha um jogador pulando ali, pegando uma informação, quase perdeu a cabeça, e aí eu mesmo, travei o banheiro agora, e já estou preocupado com o cima no momento, olha, essa é bastante atual, essa smoke na boca do cima aí, acontece bastante ainda, vou queimando alguns recursos, os caras estão lá atrás ainda, estou mais assustado que cego o tiroteio nesse momento, o meu time recuou todo, os caras acabaram saindo pela ligação, voltaram lá para o B, se o navio colocar uma velocidade que agora vai complicar, daí está vindo já, uma execução dos caras, eu estou no caminhão, graças ao bom Deus, queimou, brincadeira hein, bandeirantes hein, que nojeira, é um ritmo de jogo devagar do navio, acabei torrando as minhas granadas ali muito cedo, talvez nessa época o pessoal não estivesse acostumado ainda com essa smoke longa no cima ali, já fiquei desesperado, joguei o Molotov na frente da smoke, tão cedo né, já quase cair a smoke, bom, já que eu me queimei no A, vamos fazer aqui uma jogada mais pelo B, dessa vez eu estou fazendo um avanço esgoto, Ih, estou com problema com o Molotov esse jogo hein, estou com problema com o Molotov, mas beleza, um avanço ali pelo esgoto, esse pique também cara, aqui nessa época rendia muita kill aqui viu, a galera vacilava nesse pique, temos um coach avançando ali também, resolvi me reposicionar, o esgoto está muito clear, estou de boa aqui já, a falinzão pode girar, deixamos um companheiro do time ali, e aqui no website A, praticamente não estamos coletando muita informação né, tanto que ó, já pode ter alguém marcando, eu uso minhas utilidades para poder, capturar, esse pixel na rua, caso alguém apareça, eu tenho um tempo ali com a smoke né, uns 15 segundos, 10 segundos vai acabar essa smoke, e essa flash dos caras meio que indicou, que eles estavam lá atrás ainda, e o guarda foi pego agora, tentando fazer a pescada, e eu já fiz o reposicionamento, já mudei de posição, dessa vez agora vou cravar o cima, tenho ali dois companheiros do time ainda, comigo deve ser o Fenix e o Fer, lá o Fer pega o primeiro cara no banheiro, acaba sendo trocado pelos Zeus, tem o Fenix ainda aqui, do lado esquerdo, o barulho das armas era um pouco diferente nessa época né, a Kai e a Coach faziam sons um pouco diferentes, dá a impressão que está dando nesse momento, sexualizou bastante desde lá para cá, bom e aqui já estou fazendo um pixel bem recuado né cara, estou jogando bem safe do safe, pegando só a passagem, para o bomb, vem um molotov na central, fazia todo sentido eu estar por ali, o Fenix pega um jogador do caminhão, o Cold já está nas costas lá pela rua, e acaba vencendo, participação ali, no final do round, acabou não existindo né, quem jogou bem foi o Fenix e o Cold ali segurando, mas acaba vencendo uma preocupação, as vezes só de você não estar aparecendo, não mostrando onde você está, o adversário tem que trabalhar com inúmeras hipóteses do que você está fazendo, e você pode acabar ajudando, mesmo sem estar ajudando na ação né, pode pesar dúvida no adversário, criando um medo ali no cara, achando que eu estou no caminhão, achando que eu estou na central, achando que eu estou na placa, os caras vão jogando um pouco mais devagar, bom, de novo, fazendo uma jogada aqui do cimento, dessa vez a gente tem um setup lá por cima, colocando os dois rifles avançados lá na pedra e na árvore, bem devagar o nave por enquanto, ninguém aqui pelo B, só tem um jogador marcando o Monster, paradinhos ali pela madeira, vindo ali da base TR, mas mesmo que eu esteja escutando esses varados né cara, tem que ficar bem concentrado, porque poderia muito bem ter uma outra pessoa dominando essa parte do mapa, os caras podem daqui a pouco abrir aquela porta também, como foi o caso, e aí já peguei o guardia no time, e aí como eu sei que aquele cara estava lá atrás, folgando no varado, estou tentando dar uma desafiada nele, não achei nada, já vou me reposicionar provavelmente, quase hein, quase morreu, acabei acertando o varado, e aí fui pego agora na passagem, tentei pegar essa primeira kill, mas a maneira com que eu efetuei essa pesca aí no sapão, não me agradou muito, hoje em dia o pessoal costuma ficar ali em cima, naquela posição mais alta da base TR, marcando justamente os pezinhos que aparecem ali, então até mesmo esse pique inicial que eu dei ali, ficou um pouco perigoso, e pode ver que a maneira que o CR apareceu, ele acabou me vendo antes também, e eu acabei acertando só no pezinho dele, e acabamos entregando, o Boom Site B naquele momento, é o que dá para perceber já dessa demo galera, analisando já o CS das antigas, para o CS que está rolando hoje, hoje é um negócio muito mais dinâmico, muito mais agressão, muito mais informação, naquela época um CS um pouquinho mais estático, um pouquinho mais parado, bom, aqui estou eu, no vestiário, no lockers, fazendo a marcação caso alguém suba, só tenho uma P250 em um sonho, torcer para que alguém suba aí, quem sabe posso arrumar uma kill, dependendo do jeito que eu vou abrir, olha lá, boa posição, vou voltar a usar essa posi, uma posi marota, os caras estão dominando em cima também, vou acabar ficando isolado aqui, agora tentar beitar, mais um jogador entra aqui no banheiro, porque essa briga do sim é difícil, e o flame acabou ignorando, o banheiro, passou lá para o ar matar o Fer, mas eu ganho bastante tempo por ali, mas não foi o suficiente para que a gente ganhasse, nesse round econômico, mas só de eu ter pego uma kill ali, num round como esse, interessante posição, faz muito tempo que eu não uso essa posição também de eco, é vivendo e aprendendo, aprendendo comigo mesmo, do passado, eu falei do futuro assistindo o falha do passado, mais um round de eco, e pelo jeito eu só tinha aquela posição mesmo, voltei para lá, olha lá, eu gosto de ficar no lixo do Lockers, só tem essa posição verdadeira, gostava mesmo dela, lá estou eu de novo, vai que, te enganei uma vez, posso te enganar duas, é porque não, navi dominando um pouco de mapa, pegando o controle do cima, olha lá, tem cima rapaziada, olha lá, Code matou um cara na ligação, vou me esconder, não sou bobo, os caras estão entrando em cima, me escondi, demorou para sair verdadeiro, demorou para sair verdadeiro, moscou meu amigo, demorou para sair, moscou, e morreu, exterminado, vamos lá, 4x4, WP nas mãos do verdadeiro de novo, começando o round com, dois jogadores no ar, dessa vez apenas, temos a presença de três, lá no meio, o Coringa está jogando para o outro lado, em cima da pedra, agora esperando, o navi está dominando muito em cima, então faz sentido, continuar usando essa posição, a gente tem o feiro aqui, pelo Lockers também, pelo banheiro, a rua, acaba ficando um pouco aberta, nesse tipo de round, vem a Molotov, árvore indicando o domínio, Flash virou, pegou, que beleza, domínio telegrafado, vem a Molotov dos caras, veio a Flash, acabei jogando bem contra ela, já virei, e aí já reposicionei, o Fer agora que está lá no Lockers, na parte de cima do mapa, ficou lá no vestiário, daqui a pouco vai ter um duelo lá, já estou eu aqui, me reposicionando no banheiro, o Fenix está lá na verdade, o Fenix mata o Flame, tem gente entrando aqui pelo banheiro, mais um vacilou, cochilou, caiu, pensando aqui, se eu brigo ou não brigo na rua, e errou o Flick verdadeiro, errou o Flick, para ver se passa alguma coisa, e o Zellão, ganhou um round, e bom trabalho, pegamos 3 kills ainda, o Fenix no banheiro, pegou no cima, peguei um, peguei outro, peguei mais um, acabei caindo para o Zeus, mas o time garantiu o round, que mais, que mais que vem, estou tentando o P novamente, vem a Smoke aí em cima do lixo, subiu o verdadeiro, mirou, para ver se passa alguma coisa, atirou no nada, só botar medo nos adversários, não viu nada, subiu, posicionou, subiu de novo, tranquilidade, dessa vez o time está jogando com 3 caras lá no B, e repara como, olha, eu resolvi voltar a mirar agora, porque veio essa mulotov, meio que tentando ir de cara, e os caras estão fakeando, estão dando fake que dominaram em cima, mas eu percebi que ninguém dominou, estou com um pouco de medo, dos caras abrirem pelo banheiro, e recuo para a placa agora, para eu ficar mais tranquilo, e tem um outro jogador do meu time, escondido placa também, nem sabia que a gente fazia isso daí, tem um cara aqui, que gosta de ficar na placa comigo, gosta de ficar pertinho de mim, aí temos um coach pulando banheiro e rua, para ver se pega alguma informação, e eu estou cravado, vendo se alguém aparece em cima, se pula ali no garden, se faz alguma coisa, mas esse round não vai ter nenhuma ação por aí, como você pode ver ali no radar, vem uma smoke pro A, eu faço uma flash na rua, o coach acaba caindo para a escada B dos caras, e o round está desenrolando para lá, e backup ban, meu Deus, perna para que te quero, corre verdadeiro, corre que o pau quebrou do outro lado lá, e a galera falhou, a galera falhou, esse round está difícil, meus irmãos, esse round está todo mundo lá dentro já, temos o Fênix ali na areia, isolado, e trabalhou a nave direitinho no B, conseguiram entrar, não restou outra opção, a não se guardar nesse momento, esse round é um bom exemplo, de como os CTs praticamente não brigaram em lugar nenhum, deixaram os testes fazer o que eles queriam, provavelmente o pessoal do B ficou sem granada, não usou muito bem os recursos, usou muito cedo os recursos, os caras entraram no B depois, esse cara é do guardia, para cima do cold, no kill inicial, ô louco, sai daqui, sai daqui, o cara está querendo me matar, me ajuda, me ajuda, me ajuda, boa rapaz, isso aí, deixa eu me matar não, quero ficar vivo com essa WP aqui, belezinha, drop de fama, essa molecada, vamos ver, se tem salvação esse round, 5x5, o jogo está pegado, placar, pegado por enquanto, volta lá, avança o cimento de novo, atravessei a molotov, acabei ignorando ela, vou concentrado aqui, ver se pego, alguém avançando, hoje em dia, cai flecha doidado aí, para o domínio, essa era uma pescada, que na época, surpreendia bastante também, tem o Fênix aqui, brigando na ligação, me dando cobertura, não acertei o tiro no jogador, perdi a oportunidade, agora os caras já sabem, que eu estou por aqui, está na hora de reposicionar, em verdade, está na hora de reposicionar, porque o A, está em perigo lá, só tem um jogador nosso no A, vamos voltar correndo, para tentar compor, nos dias de hoje, meu amigo, os caras já tinham acelerado, esse A faz tempo, mas lá, o Navi está esperando, graças a Deus, troca, opa, passaram a arma, companheiro, bem vindo a entrada, soltou uma HE, no nada, acertou dano em ninguém, flash, o Navi também não sabe, se ataca, não sabe se entra, está só jogando as galhadas, por enquanto, a gente vai pegando informação, jogando bem no cruzado, estão querendo vir, bastante perícia, aqui no hold do certeza, estamos bastante acuados, mas não deixa de ser ruim, porque estamos em um cruzado, o Frens tentou usar, tentou fazer um pé, ali com o Frens, essa flash acabou cegando ele, acabou não sendo muito bom, segurou nada, a verdadeira do caminhão, fez a W, e ponto do Navi, cara, não deu bom, não deu bom, essa ideia de pé, ali no vagão, ainda mais com essa flash, acabou cegando o Frens, pelo que eu vi ali, esses caras já estavam, tudo avançado na rua, acabou não dando muito bom, muito acuado, dentro do bombe, muito acuado, por mais que os Terres, não estejam fazendo nada, muito mirabolante para entrar, estava para ver claramente, que o pessoal estava desconfortável, antes de cruzar, aí, tenho tentar travar, o Sapão com uma smoke, o time está fazendo, quatro jogadores no A, só o verdadeiro no B, joguei uma smoke no Sapão, e estou tentando, fazer uma pesca aqui no esgoto, caso alguém venha, dominar essa área, reparem na demora, para dominar, os pontos principais do mapa, o Navi não tem colocado, muita força nesse domínio esgoto, esse pique costuma funcionar bastante, não tem acontecido quase nada, vem a entrada, ninguém no esgoto, entrou o Sapão rapaziada, entrou o Sapão, entrou o Sapão, sim, 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 já estão lá dentro, meus irmãos, tem uma ligação nas costas, em, Ofer, cadê o Covenígeno, cadê o Covenígeno, cadê o Covenígeno, o Verdadeiro também, está mais perdido, que segue o Tiroteio, meu amigo, matou um ali, concentrado, que alguém podia se voltar, plantar esgoto, chegou nem a virar a mira, com o jogador nas costas, aí não pode, Verdadeiro, estou sentindo que a habilidade, até que está em dia, mas, a noção do Verdadeiro aí, 2016, está pecando, viu, está pecando, bom, mais um forçado agora, tem a Smoke no meio, qual será que é a boa, Fama, tem um jogador escondido ali em cima, Flash na cara, estou seco dos olhos, agora tem fumaça também, boa sorte, para o número 4, que está ali em cima, seja lá quem for, é o Fer, se eu bem conheço, Fênix, tentando, apontar para cima dos caras, não deu em nada, vantagem para navio, eu já gastei a minha Smoke, estou sem, jamais ficaria nesse ângulo, hoje em dia, que doideira rapaz do céu, que doideira, o que está pensando da vida, verdadeira nessa hora, a Flash aqui é para quem, temos alguém na ligação, temos alguém na ligação, Flash por cima, a ligação vai subir, e o Fer caiu também, Sanduicharo Fer meu amigo, não deu para ajudar também, já vi aqui, dois amigão de guerra, caindo para o brejo, e o que restou para mim agora, foi me esconder aqui no banheiro, esse round está com uma cara, que vamos perder, está com uma cara, que não tem salvação, não foi muito efetivo, as nossas tentativas de avanço, não teve muita coordenação, não teve muito team play, nenhuma Flash para alguém avançar, nada, até teve a tentativa agora, para o Fer, mas ele estava lá embaixo, sanduichado já, o navio vai cadenciando o jogo, entrada B rolando, só tem um cara fazendo barulho em cima, vou pegar um aqui daqui a pouco, segura esse negócio aí, segura esse negócio aí, que é nóis, o X1 hein, fale contra a guardia, sou mais eu hein, vamos ver o que vai dar, esse não leva o seu ganho, está difícil, o guardião já avançou, para o BAS CT, rapaz é folgado filho, é folgado filho, como é que eu vou resolver, isso aí agora hein, como é que eu vou resolver, isso agora, com ele aqui embaixo de mim já, meu pau amado, como é que eu vou resolver, não vou resolver, não vou resolver, soltinho, soltinho guardião, como é que eu vou ganhar esse X1, amedrontado desse jeito, jogando nada, que jeito meu amigo, mas a sorte é de virar para o meu lado, há de virar, é um ritmo de CS, muito diferente cara, assistindo aqui agora, você percebe, é muito diferente esse ritmo, olha lá, flashzinha segurada, pelo jeito vem eco meio hein, estou sentindo que, posso ganhar esse eco viu, estou sentindo, se eu bem lembro, isso aqui é vitória nossa, a ideia é deixar os caras dominarem, na frente do balão ali, daqui a pouco jogar uma flash, por cima, para a gente sair atropelando os caras, já tem gente ali no meio, estão dominando, cima tem irmão, cima tem, cima tem, preparou a flash, colocar o banheiro, vou bagar irmãos, bora, pega, e fugiram, fugiram, saímos em vão, pegou uma kill, eu quero essa arma, eu quero essa arma, isso, 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 o Fênix deu uma pedrada em cima, meu amigo, quer outra, o Flame, quer outra negão, e aí saímos na vantagem, preocupados com cima, ainda, atiro na bunda, virou, que bala do verdadeiro, meu amigo, que bala, vesgou para cima do Fallen, tomou, meu amigo, e vamos ganhar esse eco, falei para vocês que estava com o cara, Luke Scorer esse round, kill na ligação, pedrada do Fênix no cima, o Zeus vesgou, nas costas da rua, e deu nóis, meu amigo, que eco, ai, operaram o Fer, puta, é sacanagem, Fer, aí, brincou com você, e eu estou perdidão, o cara está no cima, eu estou marcando o caminhão, meu amigo, cadê a informação, rapaziada, cadê a informação, e deu nóis, belo round, cara, belo round, podemos ter tomado a peixeira, mas o round foi nosso, o Flame até mandou um nice shot, aqui, para o Lico Lau, deu nóis, 8x6 na B, dessa vez estou indo para o website B, pela movimentação, provavelmente fazer uma pescada sapão, olha o que tudo indica, exatamente, pegou, pulou, fatiou, passou para o outro lado, avançou pertinho, e mirou atrás, e eu sou louco, eu sou louco, se eu não sou louco, avançamos para cima dele, mas ele já pegou informação legal, que tem muita gente para cá, rapaz, o que eu estou fazendo, já estou na base terra, meu amigo, estou soltinho, igual a Rui de Vó, fiquei para o sapão, meu time voltou para o ar, só que os caras estão no esgoto, e eu estou aqui ainda de bobeira, barulho para cá, no esgoto, que beleza, que beleza, meu amigo, o que eu estou fazendo aí, que eu não sei, cuidado, que pode ter mais esgoto, verdadeiro, vem fazendo a abertura, mirou, podia ter alguém no cimento, mirou, tem gente aí no cimento, verdadeiro, fique esperto, que beleza, bandeirantes, meu amigo, que beleza, e vou por lá também, se duvidar, não, o que eu reposicionei, agora estou fingindo que estou recuado, jogando por retake com meus parceiros, despojei esse round, esse round soltei o freio, provavelmente a gente devia saber, que aquele SISI, de marcar o P sozinho, e eliminando ele ali pelo tubo, abriu a brecha, para a gente jogar por ali, marcação no cimento, os caras estão vindo para o bomb site A, só tem 15 segundos no relógio, a pressão é toda deles, Cold já pegou o primeiro, e deu nós, meu amigo, o de Ralph, 8, 7, navi, virou ganhando, e o pistol, o que será que se fazia no pistol, nessa época, veremos agora, comprei granadas, desde aquela época, sucateando o jogo do verdadeiro, o granada, pessoal tudo de colete, e eu, sendo aquele jogador suporte, aquele jogador granadeiro, com a C4 hein, rapaz do céu, P250, não é Glock, é Glock, o pessoal dominou ali o azul, tentei pegar alguém pulando, não deu em nada, vamos posicionar uma entrada aqui, é isso, estamos marcando, por enquanto, o time vai se reposicionando, para o sapão, lá vem a smoke, quase joguei a flecha no céu, lá vem a flecha agora, no pilar, lá vem a HE, na base CT, estão puxando o cimento, tem cimento rapaziada, tem o cimento, boa, pegou o zé o cimento, flame vai dar ace hein, vai dar ace o flame, o pistol é, dá ace mesmo, olha lá, ace cara, esse cara deu dois ace, agora no major também, deu mais um ace lá, é brincadeira hein flame, afiado a mira do menino, mas que combinação, de granada foi essa né cara, joguei uma smoke no céu, uma flash no pilar, e uma HE na base CT, rapaz do céu, CS mudou mesmo viu, ah mudou, bom, é King, aquele round que ninguém gosta de jogar, Glock maluca, esse aqui vamos dar uma passadinha né, não tem o que fazer no round desse, como é que vai ganhar no round desse, tem o Fence entrando pescar, opa, jogou aí o namoro verdadeiro agora hein, adiantou nada, eliminado pelo guardião, vai rolar mais um E, é com o Glock, só passar isso aqui, que eu vou te falar, esse aqui ninguém merece, agora sim, porque vamos pro que interessa hein, 11 a 7, na V, será que é a recuperação nesse jogo meus irmãos, veremos, aqui começamos com 3 jogadores pelo parquinho, algumas flashes na região do meio, eu já vou direto, fazer meu smoke no banheiro, e tô cravadinho no cima, vendo se, alguém, vai despojar, enquanto isso, meus parceiros vão dominando a região do meio, ligação nossa já dominou também, não tá encontrando muita dificuldade, tem um jogador CT lá dentro do banheiro escondido, 3 jogadores por ali naquela região, e eu tô satisfeito aqui marcando cima hein, se vira vocês aí, que eu tô marcando cima, se avançar acima, deixa comigo, os caras vão jogando, tô bem concentrado, e não vai passar acima não viu, tá com o cara que não vai passar acima não meus irmãos, se avançar agora também, é dar um soco no teclado, aqui o round todo, bom, aí aqui, opa, tô meio tiro na smoke, vai gabundo sem vergonha, tô fazendo a marcação, vendo se alguém aparece, essa smoke tá prestes a acabar, e eu vou pescando aqui devagar, renovar a smoke, o time já vai se reposicionando, pra ir em direção ao B, enquanto eu tô aqui, marcando, a smoke da rua, o time vai jogando, eu também tô querendo, o cara tá me querendo, eu querendo ele, mais uma smoke, ele sabe jogar aqui, e o Zelão me pegou de jeito, o Zelão me pegou de jeito, o maldinho vai ganhar esse round, vai nada rapaz, perdemos, 12x7 pro navi, não fiz nada, o round inteiro, absolutamente nada, queria pescar o cara pela rua, foram 3 smoke jogados ali, não pesquei ninguém, acabei não achando nada, em algum momento, a sorte já de virar, a não ser que eu tenha me passado, um jogo aqui que nós perdemos, que eu vou ficar puto, vamos lá, marcação sim, lá vai eu jogar mesmo smoke de novo, quiser aprender a granada, é comigo mesmo, flash no cima, vamos dominando, vamos lá, vamos sentando chumbo, HE na rua, flash na rua, passão pulando, vamos dominar, dá-lhe perigação, irmão, vamos acelerar esse, bora, 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 dá-lhe perigação, vamos embora, não demorou, vamos pra cima, dominando o cima, agora sozinho, com a bomba, que perigo, desistir de cima, o time já se aproximou, da região, ali do bomb site, e agora, como é que nós vamos bater, nesse bomb, você testem um cara, no truck, lá vem a smoke, smoke voando, smoke caiu, que coisa feia, meu amigo, uma smoke na esquerda central, agora smoke caminhão, que coisa, olha, sai a entrada ainda, esmocamos tudo, meu amigo, cover, cover, tô plantando, 7355x8, boa plantada, boa Fenix, é isso cara, pegou uma kill, o Fenix tá socado, ali pro caminhão, o Ferry trocou bala, até a morte, troca de frags, beleza, cara, mas que CS feio, meu amigo do céu, smoke tacada na mão, pro lado esquerdo, o cara tá aqui, ainda atirando arma, não, vou falar pra você, viu, tava feia a coisa, viu, galera, vai pra rua, faz barulho pulando, chega no ar, só tem um jogador, ninguém girou, não dá pra entender, o que o pessoal tava pensando, nessa época, eu vou te falar, viu, mas não importa, não importa, tá 12x8, vamos virar esse negócio, qual que é a call agora, a call, a call de passada, acabou sendo no domínio meio, que a gente descobriu, quando a HP tava na liga, e fomos avançando pro ar, não tinha ninguém dando resistência, chegamos perto, e jogamos smoke nos caras, aqui temos um cara varando, domínio do esgoto, o otorgue que veio atrasadíssima, ou seja, o companheiro passou rápido, ali o Lincoln, mas acabou caindo pro flame agora, e vamos pescar essa pão, meu amigo, cadê o cara, cadê o cara, pra rio, bolo, eu tô vendo a areia, smoke horrível, cara, nem pra jogar smoke no bombe, eu servia, metile o plant, meu parceirinho, joguei uma smoke, tá melhor, você vai plantar, agora se vira, que é nóis, meu Deus do céu, relaxa pô, vem flame, já pegamos um, 3x3 agora rolando, o plant foi lá no canto direito do pilar, meu amigo, pezinho, boa, marotamos, marotamos, subiu, beitei, 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 boa cold, boa cold, é isso, 2x1, aqui é tu irmão, tô beitando pra você, é nóis pô, e eu joguei uma smoke ali, que nem no bombe foi, mas consegui arrumar o plant, de maneira eficaz, mas que doideira né, o cara foi pescar cimento, no que pescou, nós já entramos sapão, e a defesa do nave, não tava tão bem armada ali, bombe site, beitei, tinha só o flame aparentemente ali, já aceleramos sapão, entramos com tudo, ignoramos o barril, motove direto na areia, vamos lá, mais um round hold, eu vou lá no girassol, se vacilou comigo, eu vou no girassol, não vou nada, dessa vez tô tranquilinho, e tem em cima dessa vez, ih rapaz do céu, tem perigo por aqui dessa vez, só que os caras tão com, com o Pedro e B, no castilado armado ali, um na pedra e um na árvore, só um jogador B de novo, vamos pra onde meus curterranos, vamos pra onde, lá vem eu, flashzinha no banheiro, pros caras entrar, dominar o lockers, que beleza, ai, ai eu não esperava essa, ai eu não esperava essa, ai ninguém esperava essa, round pra nave, cara, ninguém esperava essa, velho, é isso mesmo, round pra eles né, round pra eles amigo, ninguém esperava essa, 13 a 9, que que vai dar isso aqui hein, ô editor, que que passou esse jogo pra ele, vamos perder? Nada, relaxa, dá pra virar, não viu muita coisa no meio, não tem ninguém pescando, na cautela acima agora, daquele jeito, mais pra trás que isso, só zagueiro de time ruim, impossível jogar mais pra trás do que isso, não faz nada no mapa, pescadinha acima agora na árvore, não viu nada, vem abrindo, não viu nada, abriu aos poucos, que perigo né, sem andar no pé, lá atrás tá morto, sem andar no pé de qualidade, lá atrás tá morto meu amigo, mas vamos abrindo, deixa que eu abro irmão, se não me colocou a rua, pode sair, pode sair rapaziada, pode vir, trouxe o refri, dá um pé pro verdadeiro aí, vai, tô sentindo que vai dar, você vai sentir um pezinho agora, isso, vem comigo, boa, nada central irmãos, ô, errou o tiro verdadeiro, não, não cara, não contava com minha astúcia, e capturado depois da sequência, e round da LG hein, não sei o que fez aí a molecada, mas o coach tá aí dropando a WP, eu agradeço, valeu, salvaram nós aí pessoal, salvaram nós, tentativa de pescada no boost, errei o tiro, mas o time converteu o round, fizeram algum milagre, aí meu irmãozinho, vamos lá, sai, sai, dá só assim pra mim, isso, de novo, a mesma abertura né, tô cansado dessa abertura, já não é possível, todo round é a mesma coisa, não aguento mais marcar cima, velho, o time vai dominando essa área, Fenix pega, um jogador no meio, o Ferry acaba caindo na ligação, taca o desconto lá do sapão, e eu marcando, faça a chuva, faça só irmão, cima não passarás, cima não passarás, desistir, agora eu vou jogar com vocês, agora que tá 4x1, já posso deixar o super avançado, não tem problema nenhum, vamos embora pro B então, bora, 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 vem que eu vou na frente, 4x1, agora na frente nada, 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 olha a noção do Verdadeiro, virou, fatiou, bimba, beleza, hein, achou que tava maratando, tô marcando assim, o round todo se achava maratado, assim onde vem, ainda mais, vamos lá, 3x11, precisando de uma jogada boa, agora, Verdadeiro, tô sentindo que é agora, hein, não sei porquê, mas tô achando que esse é o jogo, que eu vou dar um TK no Fenix, e vou ganhar o Clutch ainda, tô achando, suave, tá com o cara que é esse round ainda, por sinal, não sei porquê, não, não é esse round, talvez não seja esse jogo também, mas tá com o cara que é esse jogo, que molotov é essa, meu amigo? Essa era o molotov que o pessoal fazia no esgoto antes, cara, puta, nem lembrava disso, velho, olha que coisa, fiz ali um domínio esgoto com o Taquinho, provavelmente, joguei umas galeradas pra ele, pessoal, agora que eu não marquei em cima, os caras tão avançando lá, velho, pô, aí é duro, aí é duro, hein, marquei o jogo inteiro, cara, o que eu tô fazendo aqui no Sapão agora? Quem é o capitão desse time? Estão me boicotando, tô sentindo que é agora, se duvidar é agora, viu, 13 e 12, Navi e LG voltando pro jogo, aquele round foi chave, aquele round que o pessoal ganhou, pelo jeito foram dois Echos agora dos CTs, e agora vamos ter um round armado, LG e Navi eram um grande duelo nessa época, cara, olha lá, nem lembrava dessa molotov, toma ali chumbo, toma ali flash, ih, rapaz, esse round tá com cara, mesmo que seja aquele round que for dar um TKzão no Fênix, hein, o guardia adorava fazer essa pescada embaixo aí, cara, adorava, ih, ia smocar nós, pô, tô com flash na mão, flash na mão, vou bangar pra você, ih, rapaz, eles smocaram nós, miou o plano, miou o plano, pô, banguei, e zedou nós, zedou nós, uma smoke fudeu nosso plano, ai, meu Deus do céu, peguei, ai, errei, ai, vem o guardião, tá aqui, ai, no braço do guardião, nessa hora, meu amigo, nessa hora, ferrou, hein, você vê, é um jogo que, pô, só marquei em cima o jogo inteiro, joguei nada, você nunca sabe, quando a sorte vai mudar pro seu lado, velho, nessa hora, a galera do time tá uma puta já, caralho, não deu certo, os caras mocaram nós, falei, cara, relaxa, mano, essa hora, na verdade, tava quieto ainda, quando chegar lá na árvore, eu vou falar, pessoal, deixa eu tragar esse lounge, relaxa, dá pra ganhar, dá pra ganhar, acho que, se eu não me engano, um jogador CT perguntou pro Taco, qual o HP dele, e o Taquinho respondeu, vermelho, é o Taquinho que perguntou, na verdade, qual que é o HP que o cara tá, meio que pra indicar que a gente tava guardando arma, e agora eu falei, relaxa, deixa comigo, deixa comigo, vou ganhar esse negócio pra nós aqui, vai que dá uma chance, e aí na minha cabeça era o seguinte, cara, olha lá, olha lá o Taquinho, HP Flame, mandou um sorrisinho maroto, tá que é esperto, tá que é vetrando de guerra, o que que veio na minha cabeça, tem chance dos caras estarem, tentando me caçar, e se tiver alguém no ar, vai ser só um, eu vou bem devagarzinho, se eu achar ele, eu planto, se eu não achar ninguém, eu planto depois no final, olha lá, será que o cara tá no banco, vamos ver, meu último check, eu vou plantar esse negócio aqui agora, e aí eu falei, cara, agora é 3x1, agora é eu e Deus, joguei mais um pouquinho no banheiro, pra tentar ganhar o tempo, ludibriar os caras, falei, meu agora vou tentar enfrentar um x1 aqui da base, eu imaginei que alguém fosse vir correndo nessa hora, que eu pudesse pegar uma kill aí, e partir do som, mas o que aconteceu, é que eu escutei muita flecha pro banheiro, ou seja, os caras tão vindo por lá, tão vindo pelo ar, meu amigo, e aí como o jogo não tava fácil, ele tem varado, aí começou, aí eu dei um sem mira, falei, meu agora eu preciso dar um tiro muito monstro, então, preciso dar um tiro muito monstro, foge, foge, que o tempo é curto, agora era só finalizar, cara, mas olha, como é que o tiro não pegou, vamos ver isso aqui direito, como é que esse tiro não pegou, que eu nunca tive a chance de ver isso aqui, olha aí, a queimar roupa, meu amigo, não pegou, mas ganhamos o round, não tinha mais tempo de defusar a bomba, os eus, e aí, 13x13, meus amigos, que round, lá, nas quartas de final, na Polônia, em Katowice, que round, meu amigo, 3x1, já tinha matado o Fênix, o maluco tava doido comigo, mas, deu nóis, 13x13, agora, tamo com a moral no game, agora tamo com a moral no game, mas o Gorja guardou a ADP, o jogo continua, o jogo continua, eu lembro daquele tiro ali, cara, ter sido, o puro, pre-file mesmo, nem cheguei a ver o cara, eu ganhei a mira e falei, se Deus quiser ele ia pegar um, e o outro não vai defusar, e foi exatamente o que eu fiz, bom, marcando o sapão de novo, tem meus companheiros indo cima, aí ó, já pegou a ADP dos caras, meu time tá rasgando agora, tem esse clutch aí, tá todo mundo com mais 50, de skill, confiante, não vai pra cima agora, não vou ficar só marcando sapo, e marcando cima não, fiz um barulhinho, como se estivesse voltando, não sei porquê, mas fiz, deixa C4 comigo, que esse aqui é dentro daquela época, C4 sempre com o verdadeiro, pega o Fer no banheiro, zelão ali avançado, calma, cadê ele Fer, passe pra mim a informação, vou buscar ele, vara, vara verdadeiro, se vacilar eu vou varar, eu meti a tiro aí sim, viu, não vi nada, o banheiro tá brigando, olha o smoke que eu fiz lá, lá no ponte do B, essa é pra quem conhece, lá na ponte do B, eu meti a smoke, tamo entrando lá no contato, nossa, errando o cheiro de costas, nervoso, tá umas horas, relaxa que a presença 50 tá afiada, olha o smoke que eu joguei aí, brincadeira, que eu joguei lá na ponte, e aí tamo entrando no ar já, 14x13 vindo, opa, ou não, que isso, que pinada, mas deu nóis, garanti o clutch ali, meu parceiro de time, graças ao meu bom Deus, era no 3x1 indo embora, pelo espaço, rapaziada, o jogo foi tenso, 3x1 aqui que tava fácil, com x1, 1x3 no esgoto, aquele round lá que eu pontei o pé na rua, acabei errando o tiro, o time ganhou, que eu nem sei como é que foi, mas tá dando nóis, tá dando nóis, umas flechas no B pra chamar atenção, gravou ligação ao verdadeiro, o time tá progredindo pelo A, tô bem afastado do time, né cara, nessas jogadas aí, marcação, tô sempre distante, mas o time tá entrando cima, e eu tô ali, garantindo que liga não passa, o pessoal já tava na boca do cima lá, pelo amor de Deus, vai no walk galera, vai no walk, os caras tão perto irmãos, e tem gente voltando pro A, e eu também tô indo, pernas pra que te quero, ai meu Deus do céu, quero ajudar, tem um parceiro meu pelo banheiro, que beleza, que beleza, entrado cima com tudo, rasgado, vamos fazer o 15, vamos que vamos, mais um é GG meus brothers, mais um é GG, será que eu pego alguém guardando uma arma, veremos, abriu, cravou, não viu nada, eu quero eles, ai que delícia, hein guardia, te peguei, aí eu te peguei guardando, e o cara tenta defusar, meu amigo, nem brinca, só faltava tomar um ninja, uma hora dessa, não, não pode ser verdade, não, tá guardando, tá guardando, pegamos, o Fênix pegou ele, ponto decisivo, meu amigo, match point, é agora, pra fechar esse jogão, pra fechar o eu clássico do CSGO, pra fechar LG e navio, bora, qual que é a cal verdadeira, passa a cal, passa uma cal monstra, lá vou eu de novo com as molotovzinhas, e flash, e smoke, eu não sei onde cai, e flash também no sapão, gastei tudo meu amigo, não tem mais uma ganada, e fazendo a marcação, e o time passando em cima, e foi embora, dois jogadores lá, adoidados, opa, avançou o CSGO, o que você está querendo, meu caro, por que que eu fui mirar aí, galera, não faço ideia, mas, imaginei ali, o cara avançando, o outro pulso a pão, não é uma coisa muito comum, o Guardian consegue dar uma balita, pra cima do taco, lá perto do ar, mas o Fer já está atrás do Guardian, Code acaba sendo pego pela liga, ou seja, situação complicada agora, porque tem o C4 em cima preso, os caras da ligação subiram, o Fer já tem o bombe pra ele, e eu estou aqui isolado, no parquinho meu amigo, e o C4 cadenciou ali, o C4 se não estiver enganado, é o Fênix agora, 3x3, ih meu Deus do céu, como é que nós vamos ganhar esse round agora, tinha o A, agora não tem o A mais, os TR não sabem onde a gente está, os CTs, mas acho que imagino, que a gente esteja no cima nesse momento, vamos resolver esse negócio aí, Nicolau, vamos que é nós irmão, vem, vem, vem com o pai, vem com o pai, que eu vou na frente, vem, 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 o Tech N9 nessa época aí, era roubado hein, vem que é nós, vem que é nós, abriu, não vi nada, walkzinha total, malandro, nada, passamos do cara velho, o cara está na rua, e nós passamos dele velho, o cara está na rua, e nós passamos dele, deixa eu dar uma olhada na rua aqui, não olhei a rua, ih rapaz, não deu, ficou na nossa frente o frame cara, 15 e 14, não acredito, achei que era GG mano, achei que era o último ponto, e agora velho, vai ser OT pelo visto, estamos quebrados, estamos quebrados, e agora, eu poderia muito bem aqui, ver o tempo que está faltando, para acabar esse vídeo, para saber se deu OT ou não, mas está com um cheirinho de OT viu, vamos ver o que vai rolar, marcação rolando, uma garrezinha no meio, malandro, ficou na frente, ficou na frente, não consegui ver nada, vai para cima dele first, cold, era o cold, meu Deus, cold morreu também, meu Deus, 5 contra 3, como é que vai virar esse round agora, taco pegou 1, graças a Deus, taco pegou no B, ai estou nervoso, e aí, dá nós ou não dá nós, rapaz do céu, isso aqui está pior que jogar o Major, lá vai eu fazer a bosta, da smoke banheiro de novo, só sei fazer isso, volta, volta, vamos ver, vamos ver essa caralho, vai, vamos ver nada, vamos ver isso aqui, trocou de arma, passou C4, passou C4 verdadeiro, óbvio, os caras não vai com C4 nem a pau, isso, vem, 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 vamos abrir esse sapão, com perícia, taquinho especialista em abrir esse sapão, olha lá, Molotovara cimento, deixa que eu pego, deixa que eu pego o barril, deixa que o pai, puta, que difícil do caramba ele acertar, tá lá, tá lá, hein, tá lá no barril irmãos, avistei, Molotovara cimento, me ajuda, me ajuda, vai queimando, queimou, é horrível dar esse tiro no barril, cara, é horrível, até hoje eu não gosto, desde 2015 eu não gosto de dar esse tiro, e agora eu sei porque eu não gosto de dar esse tiro, por causa disso, Molotovara cimento, Molotovara cimento, nada, faltou-lhe o HS, overtime amigos, eu não queria dizer nada não, mas overtime, cara, e agora, como é que nós vamos inovar nesse jogo, qual que vai ser a tática, para nós ganhar essa partida, lá vou eu, pernas para o que eu te quero, vem o smoke dos caras, o guarda já pegou um cara no meio, pescando bem, estou querendo, que delícia, rapaz do céu, vacilando, que posição é essa, flame, eu quero o jogo, eu não sabia que tinha só ele no bem, infelizmente, que isso, que molotovessa, já molotovara cimento, está lá dentro, ah não, o taquinho, flashzinha, vamos entrando, tem um cara que eu taco, smoke na ponte, pesquei o heaven, torrei, pesquei o heaven, que história é essa, será que dá nós, deu eles, da vida, agoniante isso, agoniante, 1 a 0 na vina overtime, a progressão, depois de pegar a kill ali, foi bem ruim né cara, cheguei a abrir a porta, ver se arrumava mais alguma coisa, isso aqui é o forfã do forfã, meus amigos, lá vai eu de novo, bora, bora, errei a botov ainda, vamos acelerar a SB, nossa, chegou a não sair a flash, tão nervoso que eu estou, flash no pilar, meu Deus, o cara está teco teco, meu Deus, o cara puxou até, que o teco no B meu pai, mas esse vai dar nós, estou sentindo hein, olha a flash desgraçado, boa Taquinho, esse vai dar nós, nada sapão, mais um esboquecimento, fica tranquilo irmãos, boa Taquinho, boa Taquinho, 3 kills para ele, aí deixou na mão, aí é um x2, é a bola verdadeira hein, vem, vem que eu quero ver, e pontear, vem safado, vem que é nós, areia, 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 peguei, um já foi, puxou o zoom, peguei, que beleza, que beleza, essas horas que precisa, do jogador clutch, que beleza rapaz do céu, que beleza hein, Taquinho, 3 kills para o Taquinho, lá debaixo da areia, que beleza cara, ai meu Deus do céu, estou até nervoso aqui, um a um, vamos fazer mais um, bora, 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 lá vou eu de novo, parou, mirou, soltou, essa pegou, afastamos os caras do esgoto, compra mais granada, compra, 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 é a bomba, ai meu Deus do céu, os caras não deram, eu passei 4 para mim, não tem jeito, é isso, tranquilo, pode ter avançado meio, vamos esperto, vamos esperto, olho tudo, olho tudo, pulinho para ver se tem alguma coisa, não achou nada, preocupação a mil, será que tem alguém no parquinho, nada, nada, não vi nada, beleza, vem dominar comigo rapaziada, isso, vem, boa Félix, pegou o cimento avançado, mais um Félix, tem outro ai, vamos abrir esse meio, não estamos vendo muita coisa ainda, vem, vem que eu pesco rua, vem passando, vem passando, vem passando de mocó, vem quietinho, isso, vem, 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 vem vindo que é nóis, posicionou, agachou em cima da cabeça da mulher, soltou, flash alta, bateu na minha bunda, a outra flash, vamos lá, vamos lá, bola, 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 subindo, subindo, boa Cold, boa Cold, o que eu certeza estou fazendo, meu amigo, galera não sabia jogar contra essas entradas não, engraçado como é que era, Cold pegou mais um, bastava jogar as smokes que não tinha ninguém perto para defender, ninguém perto para dar um contato, estava todo mundo satisfeito de ficar lá atrás, vinha essa parede de smoke e os caras não sabiam o que fazer, hoje em dia o CES mudou muito pelo seguinte, os times não te dão essa liberdade de jogar essa smoke mais, sempre tem alguém travando a rua, sempre tem alguém fazendo uma play, e aí quando você joga essas smokes, normalmente tem alguém fazendo essa camada de defesa mais na frente já, ainda é muito efetivo as smokes, mas só que não é tão fácil mais, tão tranquilo você chegar ali e fazer, por exemplo, como foi agora, mas, bem jogado, precisamos de dois agora para fechar, meus amigos, dois loungezinhos só, 17 a 16 LG, vamos para cima, vamos matar isso daí, lá vai eu para o B de novo, é eu para o B eles para o A, impressionante, onde eu escolhi os caras vão para o outro lado, smokei o sapão, o cara errou, a garrinha minha, ainda bem que não é rush, tem que ficar cego ali, ferrado minha vida, olha, essa pescada é uma pescada que faz tempo que eu não faço, apesar de eu ter feito ela um pouco ano passado, a ideia é depois que acabar essa smoke, aí você tem acesso ao tubo, você consegue ver os caras que estão vindo ali do esgoto, que estão entrando para o esgoto, saindo do esgoto, e a galera não espera muito esse off angle, apesar que hoje em dia tem uma galera que strafe aí já, mas nessa época aí, ninguém estava esperando esse ângulo utilizado aí, tinha como pegar bastante kill, apesar de ser uma posição também que muitas vezes você acaba pegando só um, e tomando uma flecha na cara, e mais gente entrando, mas tem vezes que também você consegue pegar o cara que está rodando, se mexendo, e por aí vai, um minutinho de round faltando, estou ficando curioso já, não tem muita coisa acontecendo, pode ver que lá no ar também, bastante recuada, deixando os caras jogar, eu posso estar enganado, mas o navio está fazendo pé triplo no cima, o navio fez pé triplo no cima e pegou o fênix, os caras tinham um pezinho triplo, a primeira vez que eles usam isso, eles vão lá no cima, montam um pé, um sobe na cabeça do outro, depois sobe o terceiro, e eles conseguem mirar o bombe cara, duas kills para o guardia no pé triplo, ninguém conhecia esse pé na época, eu lembro do fênix ter comunicado na hora, caralho o pé, não sei de onde eu morri, não sei de onde eu morri, acho que foi pé, ninguém conhecia esse pé, foi a primeira vez que o navio mostrou, esse pé, durante o overtime, e o pior é que eles mostraram o pé, acabaram perdendo o jogo, opa ninja hein, ah, se vacilar comigo defuso esse negócio hein, vem, vem com o pai, para vocês verem sendo defuso, vem com o pai, para vocês verem sendo defuso, nesse negócio aí, olha, só que eu estou sem o smoke hein, senão ia dar noise hein, vai, 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 tem um cara acima ainda, saiu, saiu, está pulando no bombe, safado, sem vergonha, aí o guardia me deu, ah, puta que pariu, legal, achei que eu achava, achei que dava hein, ah, não custa tentar né galera, já tinha feito, olha lá o guardia, não, meu amigo, ah, brother, não, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, sacanagem, eu vou comprar o que eu, faz, faz, torcer com os caras que compram a arma, porra, vamos lá, vamos ver a ganhar esse negócio aqui, coach coletivo, não tem uma granada para soltar, meu amigo, a nome da minha coach era, nas últimas 10, eu confio, o famoso spray do Gaulês né, aquele spray que não conecta nada, tem que torcer para as últimas 10, vai lá pegar, opa, troca de clima ligação, o Fênix pegou 2, pegou 2 o Fênix, que briga meu amigo, que briga de duplir na liga, vantagem nossa, aparecer agora, bem no jogo, Nicolau e Fer, dupla na ligação, e eu aqui, tendo que me virar, para mirar as duas posições, em cima, e o ar, mas tudo aquilo, olha o Fênix puxou o WP, do cara e pegou, que beleza Nicolau, tranquilo Fênix, também saiu, opa, que susto rapaz do céu, saiu também, não dava para dar o cover né, o Nicolau, mas rebentou, 3 kills na conta do Nicolau, 17 a 17, que impacto, eita, vindo aqui irmãos, tá vindo aqui, que é isso verdadeiro, que que é isso Brasil, que que foi isso Jeová, fugiu da briga, como quem não quer nada, pediu a morte, essa eu não entendi, tá chocadinho verdadeiro, que é isso cara, não pode dar uma dessa né, que coisa estranha pessoal, o que será que aconteceu, com o verdadeiro hein, por essa eu não esperava, lá vai eu, marcando cima de novo, opa, estão querendo vir, estão querendo vir, se vocês estiverem querendo vir, eu estou querendo segurar, pode vir que é nóis, dando cover para mim ali, acho que imaginou que seja o Fer, smoke banheiro dos caras, outro pezinho triplo, pezinho triplo para matar eu aqui, estão fazendo o pezinho triplo no balão agora, será que eu vou morrer no pé triplo, morri no pé triplo meu amigo, é brincadeira, é brincadeira, quando a gente estava fazendo, OT de novo cara, OT de novo, você acredita nisso velho, não é possível nisso velho, os caras fizeram o pé no balão triplo, agora para me pegar velho, puxa vida velho, não acredito nisso, foi a primeira vez, que a gente já viu, esse pezinho rolando também, lá vem o para a pescada meio, abriu, não vi nada irmãos, nada no A, fiquem esperto B, fiquem esperto B, aqui estamos fazendo, uma triangulação para o A, e os caras vão acelerar B, meu amigo, os caras não estão perdendo tempo não, já tem uma pá de gente por lá, se bem que dão uma parada agora, talvez eles voltem, eu estou aqui cravadinho no balão, um pixel bem pequenininho, mas vai ser B, corre verdadeiro, corre que é B cara, pernas para que te quero, meu caro, pernas para que te quero, eita, lá vem a flecha, lá vem a flecha, eu vou em, eu sou doido, peguei um, peguei um, nada CT, vamos esperar o time jogar um pouco, esboquei o cimento irmãos, nas costas tem o Fer chegando, estou contigo Fenex, eu vou para cima primeiro, você toca aqui Fenex, isso, vai dar nós, 2x1, 1x1, agora é o profeta, deu nós, deu nós, fiz minha parte ali galera, na hora do Refluxer Plunge, fui junto, fui para a gente trocar uma kill, né, mais fácil, o, 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 o Rifle, o Rifle, trocar bala, depois que a gente descobriu, se os caras estavam, deu certo, o que importa que deu certo, esse backpade 3x4, salvamos esse round, cara, que beleza, o B estava bem fraco, estava com dois jogadores só, e repetimos o setup aqui no A, fazendo um triângulo banheiro, com, o Airlockers ali, ali para cima, 3D, e um cara escondido no Forest, encostando de verdade a liga ali, ah, quando eu tenho um parceiro ali, eu fico até macho aqui, meu amigo, vem que é nóis, eu vou dar um repique já já, nesse negócio aí, nada a meio, nada a meio, vira da flecha, boa, peguei, peguei, peguei para você, relaxa mano, tamo junto, boa, pode ter cima, volta na contenção, não, tem mais briga para cá, tem mais briga para cá, ficou, fingiu que voltou e ficou, fingiu que voltou e ficou, esse cara é macho, hein, o cara que está na frente ali, pelo amor de Deus, smoke cara para sair brother, smoke cara para sair meu cara, meu conterrâneo, ah não, foi que eu vou morrendo para dar o pé lá atrás agora, tem um cara do meu lado, ai, tem um cara na minha esquerda, volta verdadeiro, isso, smokeu a rua, tranquilidade, resetou, 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 os caras vão querer o pé triplo de novo, tá com o cara, já jogou, mais um pouco no caminhão, recuei, recuei, estou tranquilinho por aqui, não vou me expor mais, toma cuidado que os caras estão dando o pé louco, provavelmente a gente deve ter falado isso, toma cuidado que os caras estão dando o pé maluco, estamos bem recuadinhos, dessa vez não estou dando o pé não, flash no cima, ai, ai, tomei tiro, está no pé, nem era pé nada, o cara estava na boca do cima, peguei um, boa, coach, vamos, taco nas costas, olha o backup chegando, 2x1, pega ele taquinho, é isso, o backup chegou nas costas, deu para pegar uma kill ainda, e sair vivo para contar a história, está dando nois, 2x0 já nessa segunda progação, olha, duvido muito que eu vou ficar em cima dessa vez, viu cara, não sou bobo não, cara, vocês querem fazer o pé, vocês vão perder tempo, porque eu vou ficar aqui embaixo, de boa agora na lagoa, eu não subo mais aí, eu não subo mais aí, de maneira alguma, olha lá, esse etapzinho agora, meu parceiro chegando ali, para jogar no jardim, e eu, na placa, por enquanto, estamos de boa na lagoa, devo ter uma flecha, para jogar para ele, caso necessário, estou preservando a minha smoke, o máximo que eu posso, lá vou eu travar a rua, e estou tentando, dar o primeiro contato para ele, eu gostava muito, dessa posição no passado, cara, eu gostava bastante mesmo, hoje em dia, até que eu não uso tanto ela, mas eu gostava muito dela, estava uns flicks bem doidos aí, nada na rua ainda, tomei meu amigo, tomei cravadola do banheiro, provavelmente, pegou eu de jeito, ponto da navi, é, foi abrir mais do que devia, foi abrir mais do que devia, eu jogava bastante, da placa também, cara, o pessoal, estava ligado já, nas minhas plays, nessa época, abri demais, o cara já está usando, uma frestinha do banheiro, ou um pezinho, lá atrás da rua, alguma coisa ali, me pegou, primeiro armado terra agora, ah não, eu não acredito, que eu vou marcar acima de novo, é sério mesmo, puta coisa chata, é isso, vamos botar um ritmo, vai, isso, isso, vamos colocar um ritmo, nada, o round todo, sim, é meu, tudo coelha, kurz, não, não, sei, Não sei se alguém tá escutando meu zoom pra avançar Isso, bora pegar o cima agora Beleza, cima clear, irmãos Belezinha Pegamos o cima também, fatiamos o mapa A gente tem todo o controle dessa área agora Tem o flash no banheiro, querem? Não, não precisa, beleza Tem o flash, vou jogar uma flash na boca pra vocês Isso, vamos puxando isso pra trás Por que essa smoke tá sendo feita ali atrás, eu não sei Mas tá sendo feita Jogamos as ganaras, tem um cara jogando na frente da smoke O cara safado, o cara safado, a Molotov caiu meio que errada Não era bem o que a gente queria, os dois é safado Boa, troca de kill Os caras tão isolados lá atrás Tô marcando se alguém pica pela central C4 passou, C4 plantando Cold pegou no caminhão Não, verdadeiro, nas costas tem um, rapaziada Vem que o Fer destruiu a por lá E deu nóis Mais uma entrada A Com as smokes lá atrás E você repara que os CTs Estão muito suscetíveis a essa entrada, né Os caras tão meio sem saber como reagir Até teve um jogador deles que jogou ali mais pra rua agora Mas o restante ficou socado no bomb Até mesmo atrás ali das smokes A gente conseguiu fazer o plant E aí o round ficou bem a nosso favor Agora é pra dar GG, hein Tô sentindo o cheirinho da vitória agora Gravado a ligação Taquinho marcando o sapão A galera desenvolvendo ali o domínio do meio Olha a perícia do verdadeiro Olha a perícia do verdadeiro Depois de tanto tempo marcando Depois de 40 rounds marcando Finalmente recompensado Achei o guardia, meu amigo Tem outro lá E dei varado, hein E dei varado E olha lá o varado Olha o assiste, ó E dei varado E pegamos finalmente, cara Eu falo pra vocês, cara Tem que ter paciência às vezes na vida, viu 40 rounds marcando Pra finalmente achar o Benedito E aí vai dar nóis Vai dar nóis O Eder tá marcando o banho sozinho Tô indo plantar C4 no B Pode levantar o grito A torcida brasileira Luminoste vai fazer 22 a 19 na Navi Deu nóis, meus amigos É nóis na fita Valeu a todos, meus queridos